A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASILIA Das sombras quero voltar Somente aprendi muita dor E vi com tristeza O amor morrer devagar Se apagar Quero voltar Poder a saudade Não ter Não ver tanta gente Apagar Sem saber viver Vou sem parar Nas tardes Mais sós Renascer E mesmo Se a dor Encontra Sabendo que sou Não Não peço mais Perdão Porque Já sofri Demais 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 Obrigado.